O jogo da significação, pós-modernidade e a educação física. Será linear? Será fragmentado? Nada, tédio, medo, Deus está morto. Corpo? Corpo é um texto socialmente construído num sistema heterocentrado e normativo, autorizado pelos discursos conservadores, produzindo um projeto de mundo opressor. Pós-modernidade, significados, androginia, rupturas e culturas. Estamos todos sob rasura, envolvidos em jogos de significação, entrelaçados nas relações de poder, resistindo e desconstruindo as hierarquias, lutando e desestabilizando os binarismos, colapso da razão, contradição da lógica. As coisas significam dentro das palavras. As palavras não estão coladas nas coisas. A palavra é um artefato de luta. A linguagem é um ato político, contra os mecanismos da intolerância. Não queremos as verdades absolutas, nem as retóricas das grandes narrativas. A pós-modernidade é uma consequência histórica e filosófica. Uma necessidade de superação, da condição humana de encontrar outras possibilidades de dialogar, contribuir, avançar e fazer a leitura crítica do mundo. O mundo foi inventado por sua própria escrita. Ciência, metafísica, religião, louco, liberdade, igualdade, fraternidade, revolução industrial, socialismo, capitalismo, direita, esquerda, leis, prisões, arte, escola. Tudo é ideologia. Tudo tem filosofia. E a educação física? Cultura corporal, diferença, compromisso, justiça social. Professores pós-modernistas estão do lado dos grupos historicamente oprimidos. Multiculturalismo crítico, problematização, análise crítica, contextualização. Manifestação cultural, intervenção pedagógica, leitura crítica dos efeitos naturalizados, resistindo ao poder da cultura hegemônica. Currículo cultural, aprofundamento. Numa escola onde alunos e professores são produtores de conhecimento. Tudo é ideologia. Tudo tem filosofia. Pós-modernidade e a educação física. Deus está morto. Desestabilizando os binarismos. Entrelaçado nas relações de poder. A palavra é um artefato de luta. A linguagem é um ato político. As palavras não estão coladas nas coisas. E estamos todos sob rasura. Tudo é ideologia. Tudo tem filosofia. Análise crítica. Manifestação cultural. Deus está morto. Corpo é um texto. Será linear. Colapsos da razão. Cultura corporal. Diferença. Justiça social. Professores pós-modernistas. Currículo cultural. Modernidade e educação física. Alunos e professores são produtores de conhecimento. Diferença. 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 Pós-modernidade e educação física. A palavra é um artefato de luta. A linguagem é um ato político. Colapsos da razão. Relações de poder. Análise crítica. Currículo cultural. Diferença. 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 Corpo. Corpo é um texto. Produzindo o projeto de um mundo opressor. Será linear. A palavra é um artefato de luta. As palavras não estão coladas nas coisas. Pós-modernidade e educação física. Corpo é um texto. Diferença. 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 Inscreva-se. Inscreva-se.